É isso mesmo, no município de Portel, duas ações da Polícia Militar conseguiram tirar possíveis traficantes e drogas das ruas. A primeira delas aconteceu durante o dia. Veja aí. A guarnição se encontrava na rua fazendo patrulhamento de rotina e ao vixar dois indivíduos em cima do mototáxi, foi feito acompanhamento por conta que os dois já são conhecidos pela guarnição, pela prática de assalto, de tráfico de drogas. Então se resolveu fazer a abordagem e na abordagem foi constatado que os indivíduos estavam de posse de 50 papelotes de maconha, um rolo de papel alumínio e um canivete. Logo a gente deu o voo de prisão e conduziu os mesmos para a delegacia e para procedimentos cabíveis. Uma outra operação aconteceu durante a noite, também de maneira efetiva por parte da Polícia Militar. A guarnição aí nas ruas de Portel, saturando a área da Cidade Nova, se deparou com um indivíduo saindo de um beco, que é muito conhecido pela prática de venda de atorpecentes. Logo a guarnição resolveu fazer a abordagem e na abordagem foi encontrado no bolso do indivíduo 30 papelotes de maconha e o mesmo foi conduzido para a depau para medidas cabíveis. A Polícia Militar está reforçando esse trabalho, conseguindo de forma efetiva retirar traficantes e drogas das ruas no município de Portel. Nosso foco é totalmente tentar eliminar esse tipo de prática aqui na Cidade de Portel. É uma quantidade significativa de entorpecentes que foram tiradas das ruas da Cidade de Portel.